Todos os anos em junho Minha homenagem pra toda tua família Estou falando do amigo Nini Riolô Minha homenagem pra toda tua família Estou falando do amigo Nini Riolô Teu chapéu, bombacha e botas Foi que eu te conheci Por gostar muito da nossa pilcha gaúcha Velho costume do teu pai e teu avô Não adianta estar no sangue e a gente puxa O teu cavalo ainda relincha na cocheira O teu cachorro latindo ao redor da casa Dentro do rancho tens uma mulher gaúcha E um fogão que a mãe é cico-ombrasa Dentro do rancho tens uma mulher gaúcha E um fogão que a mãe é cico-ombrasa Teus filhos homens no serviço mais pesado E as tuas filhas cuidam da linda campeira E tu controla o movimento da fazenda E a tua esposa cuida da linda caseira Teu pai seu alvo do outro lado da estrada E o seu cavalo sempre debaixo do basto Tem a igreja e a escola das crianças Nos verdes campos é só boiada no pasto Tem a igreja e a escola das crianças Nos verdes campos é só boiada no pasto Teu casamento foi feito bodas de prata E tu pilchado ao lado da tua prenda Foi muito lindo ver os teus filhos trajados Fez uma festa na tua própria fazenda Foram das vacas para fazer o churrasco Deus ilumina e o teu progresso não para Minha homenagem pra fazenda São Cristóvão No Mato Grosso na cidade de Juara Minha homenagem pra fazenda São Cristóvão No Mato Grosso na cidade de Juara Um abraço para o fazendeiro Tchê Meu amigo de toda a família Riolão Minha homenagem pra fazenda São Cristóvão teil e ganhe as vacas para a família Riolão Legenda Adriana Zanotto